Fizeram referência ao meu nome por estar sempre apoiando os eventos jurídicos e acadêmicos elaborados e construídos no âmbito da Universidade Federal de Rondônia, Departamento de Ciências Jurídicas, e conto sempre com uma integração social de dar inveja a qualquer Estado da Federação. Por isso que agradeço também, em vosso nome, deputado Maurão, a esta Casa de Leis que nunca mede esforços em apoiar os nossos eventos, assim como a 17ª Brigada, aqui na pessoa da Tenente Érica, e a OAB, que está sediando este evento também, e ontem tive a felicidade de participar da abertura, portanto, os advogados. Sempre merecem, doutor Gustavo, o nosso respeito e a nossa solidariedade. Existem iniciativas de criminalizar advogados, de criminalizar juízes também, de criminalizar promotores. Esses revanchismos sociais, eles em nada conduzem, em absolutamente nada. Críticas sejam feitas quando necessário fazer. Por parte, houve por parte da AGU, severa agressão aos juízes federais, porque a JUF fez uma nota técnica, entendendo que não tem que vincular ao salário do ministro supremo do Tribunal Federal, salário de ninguém. Não é dos membros da AGU e dos auditores fiscais, é de ninguém. As remunerações, os subsídios, eles devem ser estabelecidos por lei. Sempre. Não tem outro meio. Vinculação à remuneração cria problemas. Então, mas se a crítica é feita no plano jornalístico, a partir de uma entidade que tem legitimidade para fazê-lo, é assim que ela tem que ser vista. Não tem que sofrer agressão à categoria, porque o presidente da entidade fez aquela manifestação, doutor Ricardo Leite. Então, o revanchismo social, aí quer dizer, não, mas então vamos criminalizar tal conduta, já que está havendo essa troca de farpas. Esse é um ponto só para colocar aqui o meu apoio a essa manifestação do doutor Gustavo, principalmente nesta data.